E em Indaiatuba, três pessoas foram presas depois de agredir um motorista de transporte por aplicativo durante a madrugada. O caso aconteceu por volta das três horas da manhã. Dois homens e uma mulher pediram a corrida em uma lanchonete no bairro Cidade Nova. Depois de passar por um posto de combustíveis em direção ao Jardim Brasil, um dos homens deu uma gravata no motorista. Na rodovia Santos Dumont, o condutor passou a toda velocidade pelo posto da polícia rodoviária e só no pedágio ele conseguiu tirar a chave do contato e pedir ajuda. O trio foi levado pela Guarda Civil Municipal à Delegacia. A suspeita é que os três queriam praticar um sequestro relâmpago. O condutor recebeu atendimento e passa bem.